Atenção criador, demorou mas chegou, são 2ml de pura prova de amor. A fitosa não pode voltar, não podemos agora vacilar, você tem que me vacinar, pois o mundo quero conquistar. A fitosa não pode voltar. Criador, vacine todo o rebanho bovino e bubalino de 1º até 30 de junho. Certifique online até 15 de julho, é o Piauí, uma zona livre de a fitosa sem vacinação. Não esqueça que estamos em isolamento social, vamos vacinar sem descuidar da nossa saúde. A fitosa não pode voltar, não podemos agora vacilar, você tem que me vacinar, pois o mundo quero conquistar. Uma campanha Adap, Piauí, governo do estado. Pois o mundo quero conquistar. Empreender é um desafio e nesse momento.